Eu sei se eu sei se eu sei se eu falo Eu sei se eu sei se eu falo 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 Amém. 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 O que é isso? o o o o o o o Deus te abençoe. O que é isso? Não damos até que nós não damos. Agora, nós 느�imos que nós estemos a própria vida. Nós não sabemos que nós não podemos nos tantos. Nós não estamos testando nós? Nós não estamos testando. Nós temos isto. Nós não estou testando isso aqui. Nós estamos testando isso. Nós não esperamos ainda nos testando. Nós esperamos o que nós temos, nós temos nós. o Fiangelo, oi 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 opina, oi 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 Eu quero saber outyendo que eu quero saber aoa os meus amigos me dizeram todos os meus amigos e os meus amigos muito bem e quando alguém me dizer a uma para a vida é uma dona relata em fazer um dia se eu quero saber, está de novo Amém 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 Amém. 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 Aak, você não sabe quando você entende, sabe que serão Pegues. É você não sabe como, ou você não sabe como sezysta, mas eu não sei como, Eu não sabe como se não tinha entendido! Se há não ficar comρο Batman. é importante para você se tornou a liberdade de regras. Eu vou te falar sobre isso também, Flávio Filho, eu vou te encher as pessoas não me venham. Eu fui te abenço, eu fui te abenço, eu fui te abenço, eu fui te abenço e eu me encontro aí. Eu fico me abenço, Amém. O que está lá? Eu acredito Eu acredito Eu acredito Amém. 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 Eu te amo muito, eu te amo. Eu te amo muito, eu te amo. Eu te amo. Paz, Senhor. Deixa-me nascer, Senhor. Eu te amo. 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 Amém. 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 Amém.